Falando de futsal, São José estreia na Liga Nacional 2023 neste próximo sábado, 11 horas da manhã, no Ginásio Tênis Clube, quando recebe o time do Esporte Futuro, que é da cidade de Toledo, no Paraná. Essa é a segunda competição do São José na temporada. A primeira, você sabe, foi a decisão da Supercopa Futsal 2023, que reuniu o campeão da Copa LPF, que foi o Barão de Mauá, lá de Ribeirão Preto, e o atual vencedor da Liga Paulista, que foi o São José Futsal. São José acabou derrotado lá em Ribeirão Preto por 4x2 e ficou com o vice dessa competição. Mas agora a história é outra, o São José entra em quadra pela 13ª vez na Liga Nacional em sua história, hein, Brunão? É, mas um compromisso importante aí, o ano passado a gente até foi cobrir o jogo que o São José foi eliminado contra o Corinthians, né, mas caiu de pé, jogou bem contra o Corinthians. Então, boa sorte aí para o pessoal do São José, talvez até conseguir ir mais longe nessa competição. Muito bem, e o Ala Joãozinho falou sobre a estreia do São José na Liga Nacional. Fala, Joãozinho! Esperamos fazer uma boa estreia, já que nos preparamos bastante, tivemos bastante tempo de treino, alguns amistosos e a Supercopa, que infelizmente não conseguimos conquistar o título, mas esperamos fazer um grande jogo, ainda mais contra a equipe do Esporte Futuro, que tivemos alguns confrontos ano passado, ano retrasado, tivemos alguns confrontos duros, digamos assim, muito difíceis e com certeza vai ser um jogo difícil, mas esperamos sair com a vitória. Você achou que o Joãozinho estava meio ofegante, Brunão? Estava meio cansado, não sei se foi depois do treino a Sonora, mas estava meio ofegante. É, estava cansado, realmente foi depois do treino, aliás, um abraço para o nosso querido Breno, assessor da equipe do São José Futsal, que proporcionou aí a palavra do Joãozinho e proporcionará agora a palavra do nosso grande, o Douglas Navas, o Douglas, gente da melhor qualidade, o Luiz que adora para traduzir o nosso querido Douglas Navas, o Douglas, que fala sobre essa partida contra o Esporte Futuro do Paraná. Fala, Douglas! A expectativa para o jogo é uma expectativa de muita força do nosso time, muita vontade, de garra, né? A gente vem aí de uma pré-temporada, vem de uma derrota no título e nós estamos já com a primeira vitória em casa de qualquer maneira. O Esporte Futuro é um time muito novo, jogadores habilidosos, o time que marca lá em cima, agressivo, forte. Estamos treinando já para ver se a gente consegue explorar esse ponto fraco dele para começar a Liga Nacional com vitória. Está aí o Douglas, o Douglas que é uma figuraça, gente da melhor qualidade, a gente brinca aqui com o Douglas, porque o Douglas é gente boa mesmo. Aliás, o Douglas me outro dia encontrou, acho que encontrou com você, eu não sei, ele falou, quando é que eu vou lá no programa de novo? Porque ele gostou de vir aqui no programa e em breve estará de novo aqui o nosso querido Douglas. E é legal, Bruno, a gente vê na Liga Nacional times como esse, o Esporte Futuro do Paraná, são franquias e agora lá na cidade de Toledo teremos o futsal. Pois é, às vezes aparece, o ano passado até mesmo o Tauaté começou essa, jogou pela primeira vez a Liga Nacional por uma parceria também, estão surgindo novos times. É legal que surgem novos times e acaba fortalecendo também o campeonato. É importante ter esses novos centros aí de futsal, novas cidades disputando, além dos tradicionais já conhecidos, Joinville, Sorocaba, o próprio São José é um time tradicional, Tauaté também é um time tradicional e do futsal está podendo participar da Liga. Só não é legal o Tauaté ficar treinando lá fora de Tauaté, tem que treinar em Tauaté, jogando, né? Eles treinam em Tauaté e jogam em São Bernardo. É, então, aí não é legal, isso não é legal, mas o fato de ter o Tauaté é legal até para movimentar aqui o clássico regional, né? Isso aí é bem bacana, fortalece o esporte, dá mais vida aí para o esporte local também ter isso daí.